Me perguntaram se eu sou cristão Sei que Cristo fala é um nome de respeito Me perguntaram qual era a razão De eu deixar tudo pra ser um cristão Cristo falou só irá comigo Quem for convertido e comer deste pão Tem que comer o pão, beber o vinho Pra encontrar o caminho da salvação Tem que comer o pão, beber o vinho Pra encontrar o caminho da salvação Já respondi a pergunta amigo Venha comigo Cristo da mão Jogue pra trás as coisas deste mundo Em um segundo tome a decisão Deixe essa vida de falsidade Viva na verdade e ganha salvação Deixe essa vida de falsidade Viva na verdade e ganha salvação